Comentário de Laudelino Sardar Mas o Mudando de ações é a questão do tempo O meu celular previa Dia bom, tempo bom domingo Já não está mais Previa chuva para hoje E o sol A previsão para amanhã é sol de novo É, agora há pouquinho É imprevisível esse tempo A Gil Sânia Cruz me disse Que a interferência A frente fria no mar É que fez mudar o tempo E deixar quase doidos Os meteorologistas O tempo era de chuva até domingo Mas está aí, um baita de um dia Um céu lindo Mas nós vamos ter instabilidade Talvez até com um pouco de chuva Ao longo da semana Esse tempo aí pode virar É bom sair Como diriam Para que esse sol fique bom Até domingo Mas agora surpreendendo também Em três dias Sete bandidos mortos Ah, pois é A polícia não está brincando Eu acho que a polícia está mais presente Num calço dos bandidos Dos assaltantes Isso aí é uma constatação É, em que pese Ser talvez Talvez um erro A gente Analisar O desempenho da polícia Pelas mortes de bandidos Não, claro O que se gostaria De divulgar É que prenderam bandidos Porque Sei lá Matar pessoas por aí Não sei se é um Exatamente um enfrentamento correto Essa aí é uma discussão Que dá muita margem As outras interpretações Porque Eu sei que muita gente agora pode estar dizendo Não tem que matar mesmo E tal Esse é o seu escomundo Eu sou contra essa teoria É Mas que tem muitos bandidos armados Que matam qualquer coisa mesmo Ah, pois é É verdade Um assalto que mais me chocou Foi um casal de namorado Era 16 anos E ele 18 Enfrenta a casa No cobrassol Chega um rapaz armado E sem qualquer motivo Dá um tiro na boca da menina E mata É São essas coisas Que a gente não consegue compreender Então realmente São essas coisas Que precisam ser combatidas Mas é uma questão social Que precisa ter Uma outra explicação Precisa ser melhor resolvida Outra coisa, Marcelo É a questão do deputado Que foi O assessor do deputado Que pagava médico Lá para abreviar cirurgias Claro que o deputado Pode não ter conhecido A fundo o seu assessor E outro detalhe É o seguinte O nome dele não precisa ser divulgado Não pelo fato de ser candidato É que Como é que vai envolver o nome Se foi um assessor Que praticou isso A menos que haja uma conivência Por parte dele, é claro É É um recato Importante Para não se confundir as coisas Eu acho que Não se pode já Dar o nome do deputado Porque ele é assessor Essas coisas Temos que saber Agora outra coisa Que rapidamente Para abordar É que Para atender Essa grande demanda De mão de obra Na construção civil A alternativa Das construtoras É buscar Trabalhadores fora Aí vem De outros estados De outros municípios Em consequência Esses trabalhadores Não deixam de Claro Adorar E permanecer na região Principalmente na ilha Mas morar nessa região É uma situação muito difícil Porque é cara Um aluguel de uma casa Assim no morro Não sai por menos 600 reais E o custo do aluguel De São José e Palhaço Também não está Não Fica nessa faixa Não é diferente A opção desses trabalhadores Que é improvisar Um chãozinho Um pedaço Um pedaço Sem saber Se é área De preservação Ou não E a lei Que obriga O morador A dispor De um habito Para ter A área Para ir Essa lei Não é cumprida E assim A desordem Cresce Assustadoramente Na cidade Principalmente na ilha Sem contar Com as cerca De quatro Ou cinco famílias Que chegam diariamente De Floral Para morar Segundo A estimativa Da prefeitura Eu acho que O CIDOSCOM Do sindicato Dos construtores Deveria orientar Seus associados No sentido De dar maior aproveitamento A mão de obra local Embora O problema Esteja No custo Por exemplo Há uma cela Cinco anos atrás O custo Métrico quadrado De um pedreiro Ficava em torno De 250 reais Hoje tem entre 450 e 550 reais E eleva muito O custo da obra Agora o que Deveria fazer Na minha opinião O CIDOSCOM Com a prefeitura Fazer um cadastramento Desse pessoal Que vem Para saber Se esse pessoal Permanece Onde é que mora Qual é a tendência Da ilha Com a vida Desse pessoal Nós não temos Estudios Nesse sentido É preciso saber Se essa tendência Precisa ser Como é que ela pode Ser contida Ou de que forma Pode ser resolvida Para o homem Aumentar Consideradamente Como está aumentando Os bolsões de pobreza Dar a maior dignidade A essas pessoas Que vêm Aqui nessa região Concorda? É Não Completamente Concordo Assino embaixo Eu acho que são Duas pontas importantes Num lado É a educação Para os jovens Ter-se boas escolas Com professores Bem pagos Mas do outro lado Também É necessário Se ter cursos Profissionalizantes Para o trabalhador Para os jovens Que entram no mercado E para o trabalhador Mas Que já está no mercado E que precisa Se capacitar Nesses tipos Nesses setores Da economia Que antigamente A gente sabe Por exemplo A construção civil A gente sabe Que era o setor Que empregava A mão de obra Menos qualificada E hoje ainda é assim Mas a exigência Melhorou muito Melhorou muito Hoje um servente de obra Tem que saber Apertar o botão De uma betoneira Não se vira mais cimento Com a pá Por exemplo Agora Falar de uma coisa Certamente De mão de obra Nós estamos praticamente À véspera Do início De uma temporada Que começa em novembro Agora É o caso De se treinar A mão de obra Para os serviços Por exemplo Mão de obra Em restaurante É precaríssimo Não estou falando Em quantidade Não Em qualidade Então por que Não tem essa mão de obra Para? Por que os restaurantes Não fazem um consórcio Invista Em mão de obra Na qualificação Da mão de obra É uma coisa Para os hotéis Então é isso Que precisaria A prefeitura Precisaria trabalhar Essa qualidade De serviços É importante Faz com o Senai Ou com outras universidades É o Senac Tem cursos Por exemplo Para garçons Auxiliares de cozinha Cozinheiros E muitos deles Gratuitos Inclusive Mas às vezes Falta gente Nas salas de aula Viu Sargão Por falta de previsão Eles se preocupam Com isso aí Lá para o novembro De dezembro Aí pegou O velho costume brasileiro É o problema De gastar menos Esse é o problema De ter maior lucro E isso se compromete A qualidade do serviço Aliás Não vou nem tocar novamente Eu quero saber Quando é que a prefeitura Vai começar a planejar O verão Porque continua Tudo a mesma coisa Locais Que engarrafam Que poderiam ser minimizados Nem estão lá Estão intocáveis Tem ruas Esburacadas De palmeares Falta de energia Água Não quero falar nada Porque Eu vou dizer uma coisa Vou repetir Se o presidente E a diretoria Da casa Se conscientizasse Do que eles podiam fazer Para melhorar A imagem da empresa A primeira conclusão Seria uma coisa lógica Recuperar os buracos Nas ruas Que a casa Provocou Esse negócio Dizem que é uma empresa Que ela contratou E que a empresa Não soube fazer O problema Não está aí Porém está na imagem Da empresa Foi ela que provocou o buraco Se ela pagou a empresa E a empresa Não correspondeu É bastante É mas Em muitos casos Sardar Tu sabe Que o dia desse Eu fui investigar isso Em muitos casos Há um convênio De casã Com prefeitura A casã Faz o serviço E a prefeitura É que tem A obrigação De tapar o buraco Eu lanço Uma pergunta Sobre você Você vai lá Você apresenta a casã A casã Está abrindo um buraco Está lá O cavalete da casã Todo mundo sabe Que foi a casã Que abriu até o buraco Porque aqui No Brasil Principalmente em Florentina Eles colocam asfalto Sem primeiro resolver O problema da infraestrutura Atravessar canos d'água Ah sim A falta de A falta de comunicação Ele põe asfalto E depois abre o buraco Então hoje O que que O que que deveria Há esse convênio Com a prefeitura O que que a casã Deveria fazer Processa a prefeitura Ou chama o prefeito Prefeito A nossa imagem Está ruim Porque no norte da ilha Marcelo No norte da ilha Dá para contar No mínimo Os 300 buracos Ou Pensamento Do asfalto Provocado pela casã Por que que A casã Dizemos Vamos fazer um mutirão Para encontrar esse problema É a imagem dela Que está no buraco Isso aí Toda a operação do verão Devia ser feita Porque realmente Nós vamos chegar Nós como disse o Cacau Recentemente Vamos reiniciar O verão Com os mesmíssimos Problemas Que ocorrem Há cerca de Quase duas décadas É Isso aí é verdade O fato é o seguinte O pessoal Quando se der conta Que Que a fidelização Do cliente Mesmo aquele Que vem de longe Está na ordem direta Da prestação Do serviço Da qualidade Desta prestação Aí os caras Vão se dar conta Disso Eu por exemplo Se eu for comer Um peixinho Um camarão Em canas vieiras Eu vou sempre Num lugar só Porque lá eu sei Que está o garçom Do ano passado Olha eu vou dizer Uma coisa Eu vou dar Uma sugestão Busca-se soluções Alternativas Para Como é Para essa Concap E a Prefeitura Está com um sério Problema De tapar buraco Construir calçadas Por que não faz Não dá Concap Outra atribuição Ela pode montar Até uma outra empresa No sentido de trabalhar O embelezamento Da cidade Por exemplo Reconstruir calçadas Resolver o problema De buracos Por que ela pode fazer isso? É Construir calçadas Construir calçadas Neste terreno Aí é uma questão De fiscalização Porque na verdade Quem tem que fazer isso É o proprietário do terreno Mas você não faz Marcelo É mas aí tem que ir Para cima do cara O foro da portana Ele anda desiblando Os carros Para poder caminhar Eu por exemplo Eu vou te dar Um exemplo meu Ao lado da minha casa Tem um terreno baldio O proprietário Desse terreno Ele mais ou menos De quatro em quatro meses Ele limpa todo o terreno E já teve que inclusive Cercar o terreno Porque a prefeitura Ele cobra uma multa Se ele não faz isso Então Isso tem que estar acontecendo Na cidade toda Eu presumo Não faz Em qualquer lugar Exceto as partes Do centro da cidade E mesmo assim Se o cidadão Não se cuidar Ele leva tombo Ou bate com a cabeça Numa placa Uma placa de sinalização Da prefeitura Está no meio do passeio O que é pior É a placa de sinalização No meio Do calçamento especial Para cegos É Ela existe São as coisas Contraditórias Que existem Na cidade Então o que falta É isso É a visão E sempre tocamos aqui A falta de visão De humanização Da cidade Eles querem soluções Mais difíceis Porque não pegam Soluções fáceis Como essa Põe um grupo A resolver Esse problema Da cidade A reacender As faixas De segurança São coisas fáceis De fazer Mas não se preocupem Com a proteção Do cidadão Outro detalhe Na cidade Ocorre cerca De mais Aliás Ocorre mais De 20 acidentes De moto Por dia Em Florianópolis E só para ter Os oitês Sabe quantos jovens São mutilados Foram mutilados Nos últimos Três meses No Brasil 400 mil Os hospitais Tem alas especiais Para acidentes De moto E não se faz nada Para equacionar Esse problema Agora Sardar Nesse terreno Eu posso falar Porque eu uso moto Aí está um pouco De educação De todo mundo O que fazem Nessas ruas Nessas estradas É uma coisa Inacreditável Às vezes O que um Piloto de moto E um motorista Faz Um contra o outro É impressionante Marcelo Mas não Com todo o respeito Mas o motorista De moto Em sua maioria É irresponsável É mas aí Se confunde Um pouco Ontem na Beira Mar Ontem na Beira Mar Parei o carro Na cidade Aí Três motoqueiros Pararam Em frente Ao meu carro Já em cima Da faixa Esparam Pum Pá O sinal Abriu Dois pararam O outro O motor Pifou Conclusão Parou toda a fila E teve que encaminhar A moto Até A lateral Mas por que a gente faz isso? Por que a gente Obrigada a ficar na frente Do carro? Bem em cima Da faixa É isso sem falar Naqueles que Buzinam No meio Na fila Dando Dando Sinal Para a gente Abrir alas Para o sujeito passar Parece uma ambulância Acha que é uma ambulância Marcelo Outra coisa Você que é motoqueiro Eu não sou motoqueiro Eu sou motociclista É motociclista Se você pega Por exemplo Apartamentos Em décimo Vigésimo andar Todo de vidro Porque hoje tem uma segurança Por que o capacete Do piloto Do motoqueiro Não pode ser transparente? É Aí eu não sei Saberia te dizer Por que esconder o rosto Aí mesmo que eles fazem É sacanagem Eu não sei se há Se há tecnologia Para se ter material Transparente Eu nem discuto tecnologia Porque existe Mas aí Por que os motoqueiros De moto De corrida Não tem também O capacete transparente? Mas tem O Porque é de lá Que sai O astronauta O astronauta Que vai à lua É transparente Ah não Mas o astronauta Não está predisposto A um acidente Como é uma Um acidente de moto Não Mas não Para começar Não há nem gravidade No espaço Mas não precisava Nem ter visibilidade Que ele tem Que ele está tendo E por que não pode ter Um capacete Com visibilidade Para a gente conhecer Aí ele diz Ah mas o assaltante Pode colocar uma máscara Quem coloca uma máscara Dentro do capacete Já pode mandar prender Porque é bandido Tem que ter essa diferença É Eu te diria o seguinte Que se metesse Um motoqueiro desses No espaço Ligerinho Eles iam Encontrar Um capacete Reforçado Porque os astronautas São educadíssimos No espaço É porque não pode fazer Muito malabar Exatamente Então tá Sardar Tá bom Vamos Aliás Essa é uma boa discussão Essa é uma boa discussão Essa do capacete Mas eu não sei A gente às vezes Vê na Fórmula 1 E nas corridas De moto E tal Dali é que saem As tecnologias Para o nosso dia a dia Mas enfim Essa é uma ideia Então começar Então começar a fazer Operação Especial Operações Especiais Para montar Motoqueiro É Porque realmente A situação Está dramática Eu passo Todo dia Na avenida E na Vou até Palhoça Eles são atrevidos Agora eu vou fazer Aqui um pouquinho Da defesa Os motoristas também Em carros Tem que melhorar um pouco Agora mesmo Eu vinha vindo aqui Para a rádio E eu tive que desviar E correndo risco Porque o sujeito Está a 60, 70 km por hora Do momento para o outro Você tem que desviar De um cigarro Que foi arremessado Pela janela De um carro Na minha frente Ou cinza Cuspida Lata de cerveja Todo tipo de porcaria Mas aí são casos Esporádicos Por exemplo Ver o número de mortes Eu não sei Olha Esporádicos Então tá Mas olha o número De acidentes Com o motoqueiro Olha só É impossível Que não Não se possa Detectar A irresponsabilidade De uma grande Partela de motoqueiro Pois é Não sei Isso é assunto Para o papo de redação Porque os acidentes Com carros Também são muitos Ah não Tenho dúvida Tenho dúvida Isso é É uma questão O problema é que Quando há um acidente De moto É um desespero Porque o motoqueiro Está muito ferido Ou quase morto Ou morto Essa é a questão Se eu colocasse uma lei Que o motoqueiro Se o motoqueiro Causasse um acidente Ou ele mesmo se acidentasse Perderia a carteira Por seis meses Já era uma decisão De se resolver o problema Poxa Mas aí tu tá Discriminando o motoqueiro Tá cheio de motorista De carro Que faz isso Mas o motorista já perde Motorista já perde Não Mas a lei é igual Pra motoqueiro E pra carro Igual Igualzinha Mas pra motoqueiro Tem que apertar mais Ah Pois então Tem que apertar Porque a luta É uma luta deles Contra o relógio Não Mas aí Eles querem andar De uma velocidade Desacervada Aí Eu vou discordar de ti Eu vou discordar Ah discorde Porque não andam Violentamente na rua Neste trabalho Mas os motoristas De carro Também fazem isso Aliás Eles são competentes Muitos são competentes Como é que eles conseguem Passar entre dois carros A uma velocidade Isso tá errado Isso tá errado Isso tá errado Mas é o que mais se vê É o que mais se vê Eu tenho um detalhe Se você fecha Alguma coisa Se você sem vê-lo Você é agredido Verbalmente Ou com sinal de dedo Uma coisa impressionante É Não Isso Isso tu tens razão Bom Ficamos por aqui Professor Amanhã voltamos Um pouco mais Esperamos que amanhã Tenha a ação novamente Um abraço Um abraço Este O professor Sardaco A sua opinião Aqui no nosso programa Ele é jornalista Ele é escritor Ele é o nosso articulista E sempre nesta hora Bate um papo com a gente Aqui no Despertador Ele é o nosso